Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Meu ventilador tá ligado, então talvez vai estar aparecendo aí no vídeo. Quero mostrar aqui pra vocês a bagunça que tá aqui, gente. Resumo de uma semana corrida com a minha empresária, enviando pedido. Tô finalizando campanha 9, iniciamos já a campanha 10, tá? Mas aqui minha esquivaninha tá uma loucura. E aqui, olha, tudo isso aqui pra embalar. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu embalasse com vocês, então tem Natura e Abelha Rainha pra embalar. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vou dar uma organizada aqui. Rápida, gente, nada muito limpeza master não, viu? Só uma organizada mesmo, vocês vão acompanhando aí. E já embalo os produtos com vocês. 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 Bom, gente, vamos lá. Eu arrumei aqui. Sabe aquela arrumação meia boca? Foi isso. Foi só pra ter um pouquinho mais de espaço e conseguir organizar aqui juntamente com vocês. E vou dar uma passada aqui bem rápido pra dar uma breve explicação. aqui tem as três sacola mini que eu abri a caixa da Natura com vocês e ainda mostrei que vieram essas sacolas, né? Dos kits mamãe e bebê. E que peguei no pack pontos dessa sacola mini que vem três unidades. Gosto bastante. Aqui temos cinco kits mamãe e bebê que vem incluso água de colônia, duas caixinhas de sabonete e lenço umedecido de 16 unidades. Gente, eu até falei com vocês, vídeo passado, quem não assistiu, aproveita. É um vídeo antes desse, eu abri essas coisinhas aqui da Natura com vocês, tá? E eu tava comentando com vocês que assim que eu abri a caixa, exalou aquele cheiro de bebê. Nossa, gente, que cheiro maravilhoso, né? Que tem essa linha. É, aqui tem três produtos que estavam aqui no meio da bagunça, mas agora dá pra visualizar melhor que é um gel secativo pra espinha. Gente, eu amo esse produto. Infelizmente o meu está no final. Acho que dá pra usar só mais uma vez. Durou dois meses esse produtinho aqui em casa, até porque não é todos os dias, né? Que se usa. E eu coloquei aqui um post-it, que a cliente ficou com ele. São produtos que tinha aí a pronta entrega. Eu tinha um produtinho da linha Bom Médico, Abelha Rainha. Esse daqui, gente, é o que auxilia no alívio de câimbras, dores nas articulações. Esse aqui é o gel extra forte, tá? Aí outra cliente pegou aqui. Aí tem um batom da U Boticário, que eu tinha a pronta entrega. Aí a cliente ia fazer pedido na remessa que eu enviei. Ela fez pedido, só que esse aqui tava em falta. Quero dizer, o que ela queria tava em falta e eu falei que eu tinha esse aqui na cor 300 e... Aqui, ó. Cor 340, que eu tinha a pronta entrega. Aí ela falou que queria. Então eu vou reservar ele aqui. Ele é o único que eu não vou embalar, porque eu preciso dele visível. Pra quando as outras coisas dela chegar com os produtos da U Boticário, eu entregar, quero dizer, eu colocar dentro da sacola, tá? Aqui são os produtinhos da Abelha, tá? Vou embalar aqui com vocês. E, gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho, aproveitando. Vocês devem estar se perguntando, né? Que caixinha é essa? Eu fiz um sorteio de três relógios da campanha 8. Eu fiz o incentivo lá com as representantes e os representantes da minha equipe. E quem enviasse pedido na campanha 8 estaria participando do sorteio de três relógios. Gente, um mais lindo que o outro. Eu mostro pra vocês ou não mostro? Acho que eu vou mostrar pra vocês, viu? Rapidinho. Gente, eu abri aqui o da Daniele. Aí eu deixo o nome dela, né? O registro dela da minha equipe. A minha equipe é a 5. Aí, gente, olha só que lindo. Não vem, gente. Não vem com essa caixinha. Olha que belezura esse relógio. Lindo, tá funcionando perfeitamente. Tá? Se conservar bem, o material dura bastante. Não é uma peça original. Mas não deixa de ser lindo, gente. Não vem com essa caixinha vermelha, tá? Eu que comprei separado pra presentear a representante. Olha o que vem junto com esse reloginho. É uma biju, mas super combina, né? Pra ficar aqui no braço junto com o relógio. Coraçãozinho preto. Então, gente, bem delicadamente. Teve uma que eu enviei pelo correio. E essas três eu vou diretamente levar na cidade. Porque, coincidentemente, moram na mesma cidade. Sim, gente. São de outra cidade. Eu vou ter que ir lá levar pra elas. Eu não mando pelo correio, senão o custo vai ficar alto. Fica um valor bem salgadinho pra estar enviando pelo correio. Por mais que uma cidade próxima daqui. E como eu já tenho o costume de ir nessa cidade, frequentemente. Às vezes eu vou pra levar catálogo. O Alain me ajuda, ele me leva, né? Então, tudo certo. Eu separei um dia pra entregar pras três pessoas, tá? Então, é isso, gente. Olha só que mimo. Muito lindo, muito lindo mesmo. E eu pretendo, futuramente, tá fazendo mais incentivos assim. Lembrando que eu faço incentivos dessa forma quando a equipe me ajuda também a atingir a meta. Quando a equipe ajuda a fortalecer a equipe. Tipo, todas as pessoas mandando pedido. Vamos supor que eu fiz um incentivo a essa campanha e as revendedoras não me ajudaram a bater a meta. Muita gente desanimou, não quis enviar pedido. Provavelmente eu não vou receber bem da Avon. Então, consequentemente, na próxima campanha não terá sorteio. Então, teve sorteio na 8, né? Por conta que eu fui muito bem. A equipe, né? Me ajudou a fortalecer. Eu consegui enviar bastante pedido. Aí, deu que agora, na 9, eu fiz o sorteio de quem enviou o pedido na 8. Agora, na 9, eu também fiz. Só que não tá tão boa quanto foi a campanha 8. Gente, vou pausar aqui e já ir pra essa Maria José pra mostrar pra vocês. E eu preciso grampear esses nomes pra não soltar, ó. Esse aqui já tá soltando. Gente, esse foi o meu preferido. Olha a belezura desse relógio. Ele tem umas trancinhas de tecido no meio da biju dele aqui, olha. Eu falo biju, gente, mas é corrente, né? No meio da corrente dele. E o legal, vou até tirar aqui pra vocês verem. Ai, meu Deus. Pera aí. Olha como que é, gente. Ele é de regulagem. Ele regula no tamanho do braço. Então, não tem problema se o braço for muito larguinho, ou se for muito larguinho, ou muito curtinho, ele regula. Ai, gente, que perfeição. Assim, particularmente, eu gostei por ser uma peça, assim, que não é original, né? Olha só. E tá bem brilhoso esses estrais aqui dentro. Muito brilhosinho. Gostei bastante. Agora, vou mostrar pra vocês esse aqui, ó. Gente, esse aqui também tá belíssimo. Olha só como ele é. A parte interna dele é preta e cheio de glitter, gente. Aqui fora, ele também tem um trabalho de estraço. Porém, eu gostei mais daqueles outros dois modelos. O preto e o de correntinha trançada com tecido. Esse aqui também é lindo, mas prefiro o outro. O legal desse aqui também é que ele vem com a pulseirinha, gente. Olha só que legal. Bom, é isso, gente. Só queria mostrar pra vocês esse incentivo pra deixar aqui, né? Guardar desse vídeo pra um dia eu lembrar que eu fiz esse incentivo. Gostei bastante e elas também amaram, gente. As meninas estavam, assim, super animadas e ansiosas. Queriam muito ganhar. Muitas delas vinham no meu PV. Sá, que hora vai ser o sorteio? Sá, será que dessa vez eu ganho? Porque eu já tinha feito outros sorteios também. Mas, gente, agora eu vou embalar esses produtinhos com vocês. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já tá na hora de finalizar esse vídeo, né? Pra ele não ficar mais longo. Olha o jeito que eu deixei aqui, pessoal. Ficou bem bonita essa cor laranja, né? E, acidentemente, as sacolas... Era a hora da vez laranja. Eu me enrolei pra falar, gente, mas o que eu quis dizer é que, coincidentemente, as sacolas da Natura são laranja e a maioria aqui são laranjas porque chegou a hora da laranja. Eu acho que eu comentei com vocês que eu peguei cor sortida, né? E veio de várias cores, inclusive a verde e amarela, que eu não gostei. Sobrou uma verde e uma amarela aqui. Bom, pessoal, já finalizei, já embalei tudo, grampeei, coloquei as balinhas, olha só. Essa bala é uma delícia, gente, é muito gostosa. E ela tá aqui, ó. Eu acho que eu paguei 15 reais ou foi 17, uma coisa assim. E eu não sei quanto que vem, não, gente. Normalmente não vem explicando. Mas deve ser aproximadamente umas 50 balas ou um pouquinho mais. Bom, eu quero mostrar aqui pra vocês a anotação. Tá assim, letra daquele jeito que eu fiz bem correndo mesmo, que foi o meu primeiro pedido para a Vitória Distribuidora. As letras tá assim, umas pra cá, outras pra lá. Aí tá tudo aqui anotadinho, como vocês já sabem, que eu faço. E eu não sei se tá boa essa imagem. Olha, gente, amassei todas as forras. Forança de cliente. Eu fiz aqui rapidinho, aí conforme eu fui fazendo, ó, fiz uma bagunça, mas no final deu pra entender que eu vou lucrar 116. Só que aí, gente, eu vi que não é um só desse que vai sobrar. Vai sobrar dois. Vai ter esses três esmaltes. E esse aqui, gente, eu achei que era de cliente, essa unha de gata aqui, ó. Não é de cliente, não. Tem que pôr a pronta entrega. E que eu ia falar pra vocês aqui da Natura. Olha, cobrança de cliente. Um cliente fez pedido, o resto foi mamãe e bebê. Fiz aqui a cobrança de cliente. Olha, já tá tudo marcado com o nome das pessoas. Total pagar lucrar. Aí, coloquei aqui pagamento até o de 25 do 2 para os clientes. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários pra eu saber se vocês gostam de vídeo de rotina. Quero dizer, arrumando encomendas de clientes, né? Que eu sempre faço aqui, trago pro canal pra vocês. E olha só quanta sacolinha, gente. Eu fico bem animada quando tem esse monte de sacolinha. Só que eu fico bem triste quando eu tenho que fazer entrega, gente. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de fazer entrega. Porque quando eu saio pra fazer é muita entrega. Que eu chego muito cansada. Não é não gostar de levar até a pessoa. É um carinho levar a encomenda pro cliente, sim. Mas, todavia, é cansativo. Muito cansativo, né? Mas é isso, pessoal. Consegui concluir aqui. E vocês acham que eu vou parar por aqui? Olha, agora já vai dar bem à noite. Eu vou ter que mexer alguma coisa na cozinha. Ter que preparar alguma coisa que eu esqueci. É a vida, gente. É a vida. Mas é isso, pessoal. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E acompanha os próximos vídeos que estão por vir também. Tá pra chegar, gente? Abertura de caixa. Caixinha, na verdade. Avon Campanha 9. Tá? Que eu fiz um peça já. Vai chegar um pouquinho antes. E... É isso. É isso aí. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.